E estamos de volta aqui para mais análises de Senhor dos Anéis, Contos da Terra-Média, a mais nova coleção aí de Magic the Gathering. Se você for um fã de Magic the Gathering, se você for uma fã de Senhor dos Anéis, já deixa o like aí nesse botão, porque hoje a gente vai falar sobre diversas cartinhas que saíram aí nos últimos dois dias, né? Eu estou tentando fazer aí, desde semana passada, uma análise. Eu não quero fazer análises diárias, porque eu acho que nem todo dia saem tantas cartas relevantes ou legais assim. Então eu estou deixando juntar um pouquinho de cartas e eu deixei juntar um pouco desse final de semana, junto com a segunda-feira, para trazer aqui as novidades hoje para vocês. Então, como sempre, vou passar por algumas cartas, falar sobre, comparar elas com a questão da história, dos personagens, e falar sobre a jogabilidade dela. E se você está chegando no canal agora, gosta do Senhor dos Anéis, ou gosta de Magic, ou gosta de um, gosta de outro, quer saber mais sobre essa coleção, se inscreve aí, porque eu vou trazer muita novidade. Já tem uma playlist aqui, né? Sobre vários vídeos aí falando sobre o Senhor dos Anéis. Eu vou trazer ao longo desse mês e nos próximos vai ter unboxing, vai ter guia de pré-release, vai ter muita coisa para vocês aí, porque, cara, eu estou hypadão para essa coleção. Só que a gente vai começar na criticância. Vamos começar na criticância, porque essa aqui provavelmente vai ser a capa desse vídeo, né? Cara, a gente, no último vídeo a gente terminou a foto do Legolas, né? Para vocês entenderem, a gente, os personagens principais do Senhor dos Anéis, a gente vai ter diversas cartas desses personagens. Então tem carta mítica, tem carta rara, tem carta em comum, e é o caso aqui do Gimli e do Legolas, que também tem algumas cartas. O Legolas eu falei no último vídeo, não vou repetir nesse, então se você quiser ver o Legolas, minha opinião sobre esse, vê o último vídeo. Mas o Gimli foi uma carta que saiu depois do Legolas. É uma carta que até é interessante, né? Custa o 4, 4, 3 atropelar. Toda vez que uma criatura que seu oponente controla morre, ele causa um de dano a um controlador daquela criatura. E aí muita gente falou, ah, é tribal de global, etc e tal, no Commander, né? Já que ele é uma criatura lendária. Mas, pô, gente, honestamente, eu não achei esse Gimli tão interessante para ser Commander. É óbvio que, a partir do momento que uma criatura é lendária, qualquer pessoa pode ter interesse em montar um Commander para ela. Então você pode pensar em alguma coisa legal para esse Gimli. Inclusive, se você pensar em alguma coisa legal que não seja um tribal de globais, deixa nos comentários para eu saber, talvez seja uma ideia realmente boa e que não tenha passado pela minha cabeça. Mas, assim, o que eu realmente queria muito é que tivesse o Gimli e o Legolas como partners, como parceiros, para a gente botar os dois no Commander. Então, cara, um Commander Temur, né? Com esse anão e esse elfo maravilhosos aqui. Talvez num arquétipo, assim, sei lá, cara. Mesmo que eles tivessem habilidades diferentes, mas com habilidades que formassem um arquétipo sinérgico. Nossa, seria muito maravilhoso. E lembrando, quinta-feira, né? Daqui a dois dias, depois de amanhã, no caso, a gente vai ter a lista dos commanders completas. Eu vou fazer análise dessas listas aqui para vocês. Vai ter bastante vídeo sobre isso. Porém, né? Porém, a gente não vai ter no Commander um deck que seja possível ter o Gimli e o Legolas. A gente já sabe que eles não vão estar juntos em um deck, né? Porque não tem nenhum deck das cores, sei lá, verde e vermelho, ou verde, vermelho e azul. Enfim, não tem. O Legolas provavelmente vai aparecer no deck da Galadriel, que é um deck de elfos. Pô, se não aparecer também, cara, o Wizard tá louca. Mas eu nem sei se o Gimli vai aparecer em algum deck, talvez no deck da Elwyn. Não sei, de verdade. Então, assim, deixo aqui. Nota de repúdio para Gimli e Legolas não terem duas cartas de parceiros, tá? Nota de repúdio. Enfim, se você concorda comigo, deixa nos comentários. Vamos passar pra frente, tem umas cartinhas interessantes, né? Por exemplo, pressionar o inimigo, custo 4 instantânea, que devolve a mágica ou a permanente, que não seja terreno, pra mão do seu dono, né? E aí você pode conjurar uma mágica ou uma mágica instantânea ou feitiço da sua mão com o custo de mana igual ou menor, né? Aquela permanente ou aquela mágica que você devolveu pra mão, sem pagar o custo de mana. Cara, essa carta tem, ó, cheiro de maldade, tá? Cheiro de maldade, cheiro de controle. Tipo de carta que algumas pessoas aí gostam muito. Eu, particularmente, não sou muito fã, não. Enfim, temos aí Faramir, príncipe de Etilien, né? Ele é uma carta que me parece ser uma carta legal. Custa 4, 3, 3. No começo da sua endstep, você escolhe um oponente. E aí, no final da endstep desse oponente, né? Você compra uma carta se ele não te atacou. E se ele te atacar, você cria 3 humanos, soldados, 1 barra 1. Eu gostei bastante. Eu acho que pro limitado essa carta vai ser incrível. Pra Commander, é uma carta muito honesta, muito boa. E que, assim, eu, sinceramente, acho que tem um power level bem legal pra se jogar, né? Pra uma carta rara e tal, pro Faramir. Bem legal. A próxima aí é a Palantir of your tank. Bastante carta interessante, né? Eu falei que eu não ia falar de todas as cartas. Mas, por enquanto, aqui, essas primeiras são cartas bem legais. A Palantir, né? No começo da sua endstep, do final do seu turno, você coloca o marcador de influência nela. E aí, dá Vidência 2. Vidência é uma mecânica que tá vindo muito forte nessa coleção. Inclusive, tem um arquétipo de Vidência, que é o azul e verde Vidência. Que eu acho que no limitado vai ser bem interessante. Fiquem ligados nessas cartas de Vidência. E aí, um oponente-alvo pode fazer com que você compre uma carta. Se ele não fizer isso, se ele não deixar você comprar uma cartinha, você mila X cartas, né? Tomba X cartas. Onde X é o número de marcadores de influência na Palantir. E aí, aquele jogador perde vida igual ao total de valor de mana. Essa carta é incrível, tá? Eu adorei essa carta. Pra comando e pra limitado. É... Assim, até mesmo pra decks construídos. Eu já falei aqui nos outros vídeos que eu não sou o cara que manja muito de Modern, Legacy, etc e tal. Então, basicamente, quando eu falar que eu gostei muito de uma carta, é porque eu gostei muito dela pro Commander e pro limitado. Seja draft, seja selado. Isso aqui não só te dá uma... Uma manipulação de topo de Grimora. Então, você pode tirar quando você... Putz, tô precisando de terreno, não vem terreno. Então, você tira a carta que não é terreno pra vir logo terreno. Ou então, pô, tô cheio de terreno aqui. Joga os terrenos pro fundo e dane-se. E aí, depois ele vem com essa questão de... Se o seu oponente não te der card advantage, não te deixar comprar carta, você vai provavelmente fazer ele perder uma boa quantidade de vidas. Primeiro, você vai milar 1, depois 2, 3. Quanto mais tempo a Palantir ficar na mesa, mais você vai milar. Isso é um problema pra você no formato limitado. Mas, em compensação, pro seu oponente também é um problema ele ficar perdendo vida, né? Então, eu adorei a Palantir. O Rei Telden, né? Ele vem aqui pra, cara, solidificar o que eu tô falando aqui em todos os vídeos. Que o arquétipo Boros tá vindo muito forte. Ele é um custo 3, 2, 3. Toda vez que ele ou outro humano entre o campo de batalha, uma criatura-alvo que você controla, ganha golpe duplo. Então, cara, a curva do Boros tá muito bonita, tá muito agressiva. Tenho certeza que, cara, vai dar muito bom. Temos o Grima, né? O Língua de Cobra, né? Outro personagem, assim, bem interessante, bem icônico da trilogia, né? Enfim, da história. Como destaque é essa questão dele não deixar os oponentes ganharem a vida, né? Tem algumas poucas cartas no Magic que fazem isso. E ter mais uma carta dessa, desse tipo, é bem interessante. Pra Commander e pra outros formatos também. Aqui o destaque dessa linha aqui é a Arwen. Eu achei a carta da Arwen incrível. É uma carta mítica, né? É a versão mítica dela. A Arwen também tem outras versões. Mas essa, pra mim, é a mítica. É a melhor. Ela é muito boa. Custo 3, 2, 2. Ela entra com o marcador de indestrutível, né? E aí você pode pagar um, remover o marcador de indestrutível dela. E outra criatura ganha indestrutível até o final do turno. E aí você bota o marcador mais um mais um. E o marcador de lifelink nela e na outra criatura. Cara, isso aqui é um flavor absurdo, né? Pra galera que conhece as histórias dos seus anéis, né? Que manja do sacrifício que a Arwen faz, né? A Arwen é uma elfa imortal. Simplesmente ela deixa de ir pra terra lá dos Valar. Pra... Acho que é isso, né? Acho que é pra terra dos Valar. Enfim, lá pra terra dos elfos. Pra ficar com o seu amor. O Aragorn ia apoiar ele e tal. Então, assim, cara, o flavor é absurdo. E a mecânica muito boa dessa carta. Passando pra frente aí tem uma carta que a galera falou bastante. Que é o Radagast, né? É... The Brown, né? O Radagast, o cinzento. É... Ou o cinza. Ou o marrom. Brown em inglês é marrom. Mas eu não lembro dele ser... Não lembro dele ser marrom nas histórias. Mas, enfim. Custo 4, 2, 5, né? De qualquer jeito, ele é hipócrita igual o Saruman, o branco, que era azul. O Radagast, o marrom, é verde. Então, assim. Essa coleção está cheia de cartas hipócritas. Ou daltônicas também, não sei. É... Toda vez que ele ou outra criatura que não seja um Tolkien, uma ficha, entrar em campo de batalha sob seu controle. Você olha X cartas do topo do seu Grimório. E... Onde X é o valor de uma daquela criatura. Então, o Radagast entrou, você olha 4. E aí, você pode revelar uma criatura que não compartilha um tipo de criatura com as criaturas que você tem, né? É... Na mesa, né? E você coloca na sua mão e o resto no fundo do seu Grimório. Cara, eu achei interessante, tá? Eu achei interessante. É uma carta que, no Commander, pode te dar um card vantagem legal. É... Não... Não... Não achei ele tão fantástico, assim, pra ser comandante. Mas, sem dúvida, pra decks verdes de bastante bichinho, eu acho bem legal. Então... É... Essa carta aqui também, né? É um momento icônico da história. Isildur's Faithful Strike. Momento que o Isildur corta ali os dedos do Sauron e o Anel cai, né? E o Sauron vai de base, né? É... Famoso vai de link na descrição, né? Porque ninguém clica no link na descrição. Inclusive, tem um link muito bom na descrição, que é o link do Apoia-se do canal, né? Apoia.se barra Diário Plano em Alta. Onde você me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais, né? Trazer mais conteúdo legal pra vocês. E também ganha diversas recompensas, como fazer parte de um grupo exclusivo, né? De WhatsApp, onde a gente troca ideia, conversa sobre as cartas, coleções novas, marca a mesão de Commander. E também participa, né? Das lives, dos eventos, dos torneios, etc e tal, do Diário Plano em Alta. Sorteios, vários sorteios legais. Link na descrição. Ninguém clica, né? Se você é uma pessoa que clicou no link da descrição desse vídeo, deixa nos comentários. Também ninguém deixa nos comentários. Pelo menos o like, vai. Pô, pelo amor de Deus, cara. Enfim. Isso aqui é uma instantânea lendária. Ou seja, só pode conjurar se tiver uma criatura ou um Planeswalking, né? Uma criatura lendária ou um Planeswalking na mesa. Destrói a criatura alvo. Se o seu controlador tiver mais do que quatro cartas na mão, ele exila cartas igual a diferença. Cara, imagina. Seu oponente tá com sete cartas na mão. Ele tem que exilar três. Ele só pode ficar com quatro. Essa carta eu achei bem legal. É custosa, né? Custa quatro. Tem que ter uma lendária na mesa. É perigoso. Isso aqui é muito perigoso pro pré-release, tá? Porque você, às vezes, pode precisar muito de uma remoção e aí você não vai ter uma criatura lendária. Só que essa coleção é uma coleção de muita carta lendária. Então, é bem provável que você tenha. Cara, essa Elwyn comum não chega nem aos pés da Elwyn rara, né? Mas é uma carta boa. Eu diria até ok, né? Custa três, dois, quatro. No começo do combate, a criatura alvo que você escolhe, né? Ganha iniciativa ou vigilância, né? E se ela estiver equipada, ela ganha os dois. E a habilidade de equipar custou menos. Então, pra decks de equipamento, de cavaleiros, etc e tal. Ela é uma carta legal. Mas, assim, até agora a gente tá meio com os equipamentos, sei lá... Tem poucos equipamentos dessa coleção pra, por exemplo, justificar essa segunda habilidade. A primeira também é ok, sabe? Da vigilância, iniciativa, é bem ok. É uma carta boa pra limitado. Eu gosto dela pra limitado. Pra Commander não me anima tanto. O Flowering of the White Tree, mais uma carta que, cara... Um encantamento lendário. Uma carta que mostra algo icônico, assim, dos livros, dos filmes. Ela dá mais dois e mais um pras criaturas lendárias que você controla. E elas ganham o or de um. Ou seja, pra você... Pra o seu oprent dar alvo nela, tem que pagar um a mais. E as não lendárias ganham mais um, mais um. Então, ela, cara, ela buffa as lendárias e não lendárias. Eu gostei dessa carta, achei bem interessante. E custa dois só, né? É duas brancas, mas pelo menos custa só dois. Aqui, cara... Esse Elrond, pra mim, cansado, né? Toda vez que ele ou outra criatura ainda que eu fiz batalha sob seu controle... Scry 1, ó. Vidência 1. Se essa é a segunda vez que a habilidade resolve esse turno... O Anel tenta você. Custo 3, 3, 2. Beleza. Tá na curva baixa, né? Então, você ativa aí a habilidade do Anel... Fazer a tentação do Anel. É... Mas, assim... É o Elrond, né? Mas, assim... Eu já entendi que as... As cartas incomuns dos personagens... Não vão trazer um power level animador, tá, gás? Vai ser uma coisa bem... Bem... Nossa... Blasê, saca? As cartas boas mesmo vão ser as cartas raras e as cartas míticas. Que vão ser realmente legais. Então, esse cara aí é um cara pra limitado. Espelho de Galadriel foi outra carta que eu... Cara... Eu não entendi porque ela veio como incomum, sabe? Em vez de vir rara ou mítica. A habilidade dela é até boa, né? Paga 5, você dá vidência 1 e compra uma carta. A habilidade custa menos pra cada criatura lendária que você controla. Eu acho... Ela custa pouco, custa 2 só, né? Eu acho que essa carta podia ser pra cada permanente lendária que você controla. Talvez ficasse um pouco roubado. Eu acho que no comando não é muito difícil você ter 3, 4 permanentes lendárias, né? E aí todo turno você paga 2, dá escraio e compra uma carta. Mas, cara... É o espelho de Galadriel, né, cara? O flavor tá muito bom. Mas podia ser uma mítica, né? Enfim... Podia ser uma mítica um pouquinho melhor, uma rara um pouquinho melhor. Beleza? É... O... Esse daqui, cara... Eu não sei como é que eu falava essa palavra. Eu nunca vi essa palavra em inglês na minha vida. Fial... Fial... Enfim... Da Galadriel, né? Aquela... Aquele... Aquele negocinho, aquele... Aquele artefato, né? É... Que ela dá pro Frodo, né? E, cara... Isso aqui eu tô apaixonado por essa carta. Custo 3, tá? Um artefato lendário. Se você fosse comprar uma carta enquanto você não tem cartas na mão, você compra duas ao invés disso. Se você fosse ganhar a vida enquanto sua vida for 5 ou menos, você ganha o dobro da sua vida. E ela vira adicionar uma mana de qualquer cor. É uma pedra de mana de 3 cores... De custo 3, né? É... 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 Pra alguns decks ela... Ela... É... É... O custo dela é um pouco elevado, né? Eu... Eu, por exemplo, gosto muito de deixar meus decks com bastante pedra de mana de curva 2. Mas não é um absurdo. É uma curva 3 bem ok. E assim... Esses dois... É... É assim... É uma pedra de mana de custo 3. Que tem duas habilidades estáticas que podem te render coisas boas ao longo do jogo. Então, cara... Essa pra mim é uma carta de commander. Eu falei que provavelmente vai se tornar uma carta bem... É... É... Interessante. Bem... Bem jogada. Bastante jogada em decks de commander. Agora... Eles botaram, cara... O... O flavor text, né? É... Que isso seja uma luz... É... Na escura... Nos... Nos lugares escuros... Quando todas as outras luzes se apagaram, né? Foram embora. Que é exatamente... Cara... Eu consigo escutar a Kate Blanchett falando essa frase, mano. Cara... Incrível, assim... Incrível. Eu adorei essa carta. Outra carta que eu adorei é a Laracna, tá? Esquece esse nome aqui. Em português já está confirmado. É Laracna. Graças a Deus. Custo 6. 8,8. É... Toque Mortífero e Ward 2. Pra dar ovo nela, tem que pagar 2. Outras aranhas que você controla, tem Toque Mortífero e Ward 2. Beleza. Então, qual que é o drawback? Custo 6, 8,8. Isso tudo? Toda vez que outra criatura, né? Que recebeu dano de uma aranha que você controla morrer, você cria uma token, uma ficha, que é uma cópia daquela criatura, exceto que ele é um artefato comida e perde todos os outros tipos. O que isso quer dizer? Toda vez que uma aranha sua matar uma criatura do seu oponente, você vai criar uma comida, uma ficha de comida, que tem as mesmas habilidades daquela criatura que morreu. Então, cara, se ela tiver habilidade estática, se ela tiver habilidade ativada, qualquer coisa do tipo, você vai ter uma ficha que é uma comida e que também tem aquelas habilidades. Cara, essa carta é surreal. Esse é o tipo de carta que dá vontade de montar deck de commander pra ela. Esse é o tipo de carta que dá. Isso aqui no limitado, no pré-release, no draft, vai ser uma máquina absurda. E, assim, parabéns. Mandaram muito bem, muito bem na Larac, né? Aí, vem algumas cartas, assim, que honestamente, cara, esse Chagrat e o Boca de Sauron não me animaram muito, né? Tudo bem, o Boca de Sauron é incomum, mas o Chagrat é raro. E aí, tem essa habilidade de amassar o Orc, que eu, particularmente, não fiquei tão animado nessa coleção. O encantamento Fire Inscription, né, é custo 3. Quando entra o campo de batalho, o anel tenta você. E toda vez que você continuar uma maixa tentando o feitiço, ele causa 2 de dano a cada oponente. Isso aqui, bem legal. Cara, vai jogar muito. Cadê os amigos do... Nivimizete? Alô, Nivimizete! E companhia! Isso aí vai jogar bem. Rivendell, também conhecida como Valfenda, tá? Vai entrar em pé se você controlar uma criatura lendária. Ela entra em pé, se não, ela entra virada. Adiciona uma nava branca ou paga 2, dá vidência 2. Mas só pode ativar se controlar uma criatura lendária. Muito bom! Paga 2, tá? 2 pra dar vidência 2. Tem alguns terrenos aí antigos, né, que você pagava 4 pra fazer vidência 2. Agora você vai pagar 2 só. Essa carta aqui... Essa carta aqui, eu acho que tem um potencial, inclusive, de ver jogo no Modern. Talvez. Tô falando besteira. Arrisquei, chutei. Se você acha que eu tô maluco, deixa nos comentários. Temos aqui o Fear Fire Foes, né, Que não é algo que é tão relevante. Assim, é uma global, né? Ela causa X e vermelha, causa X de dano à criatura alvo e 1 de dano a cada outra criatura que o mesmo uma pessoa controla. Então você pode ter o potencial de remover um bichão da mesa do oponente e matar todos os tokens 1 barra 1 que ele tem. Entendeu? É bem legal. Mas o destaque é porque o Maru tinha falado que havia uma carta com esse nome, né? Agora, o destaque pra mim aqui dessa linha é o King of the Oathbreakers, né? O rei dos quebradores de juramento. Enfim, não sei como é que vai ser traduzida essa carta. Mas se liga nesse espírito nobre aqui, que custa 4, 3 barra 3 voar. Toda vez que ele ou outro espírito que você controla se tornar alvo de uma mágica, ele dá phase out. Ou seja, ele, tipo, desaparece. E aí, o que é o phase out? Ele desaparece e ele volta pro campo de batalha. Ele aparece de novo no começo da sua próxima manutenção. Tudo que tiver anexado, aura, é... Cara, qualquer coisa. Tipo, ficha, equipamento. Tudo volta pra mesa. Ele não vai pro exílio e volta, não. Ele desaparece e aparece. É isso. Então, cara, ele é um bicho praticamente imorrível, sabe? Se você não der uma global ou se ele não morrer em combate, você não remove ele. Não dá pra você dar um espada em arados, um, sei lá, sabe? Um destrói ele. Não dá. E aí, toda vez que ele ou outro espírito que você controla dão phase in, ou seja, voltam, né? De fase, você cria um espírito 1 barra 1, é... Uma token de espírito 1 barra 1 com voar. É isso. Toda vez que ele ou outro espírito. Então, cara, é... Cara, é... Assim, eu tô... Cara, esse cara me animou muito, tá? Esse cara me animou muito. Eu achei iradíssima essa carta. Quero saber se vocês têm alguma maldade em mente. Aqui a gente vai passar por algumas cartas incomuns, né? Algumas lendárias incomuns. Nada de se destacar. Elas estão em japonês aqui. Depois, se vocês quiserem entrar no site, o mtgpix.com e dar uma olhada. Ou no próprio site da Wizards. Acho que em breve, lá na galeria, eles vão estar com as imagens completas. Mas nada que... Como eu falei antes, cara, são cartas lendárias de personagens importantes, mas são incomuns. Então, não trazem muita coisa. Agora, essa daqui eu tenho que falar pra vocês. Que é a Elven Corals, tá? Custo 4, encantamento. Você pode olhar a carta do Topso Grimório a qualquer momento. E você pode conjurar criaturas do Topso Grimório. E as criaturas que você controla tem vira de sendo uma mana de qualquer cor. Cara, essa carta é incrível. É uma carta que eu, por exemplo, cara, colocaria na hora no meu deck de fractures. Decks de criatura, decks que você quer rampar, que tem bastante criatura. Essa carta pra mim vai ser uma carta, pô, pra Commander, assim, ó. Must have. É isso. Já quero a minha versão. Se você quiser a sua versão também, você pode dar um pulinho lá na Epic, tá? Nossos parceiros. Epicgame.com.br Com o cupom PLANINALTA, tá? Ali embaixo, olha ali, ó. Com o cupom PLANINALTA, vocês têm 5% de desconto pra cartinhas avulsas, beleza? Ó, temos aqui, é... Aqui tem o Gorfindel, blá, blá, blá. O Watcher in the Water. Aquele Kraken, né? Que surpreende o pessoal quando eles vão entrar lá nas montanhas, né? Quando eles ficam lá em frente ao portal. Inclusive, já tem carta, né? Do portal. Diga amigo e entre. Essa carta é absurda também, tá? Ela, pra mim, ela tá num nível muito próximo ou no mesmo patamar da Laracna. Custo 599. Ele entra em campo de batalha com 9 marcadores de stun. O que é o marcador de stun? Uma coisa nova, né? O marcador de stun diz o seguinte. A criatura, quando ela tem o marcador de stun, ela não desvira na fase de desvirar. Você tem que remover o marcador e ela não desvira. Então, 9 marcadores de stun nela, você vai pagar 5, vai bater com ela uma vez e depois você tem que tirar os 9 marcadores pra ela poder desvirar novamente. Só que acontece. Toda vez que você compra uma carta durante o turno dos seus oponentes, né? E, obviamente, não só nessa coleção, mas no match como um todo. Existem muitas formas de você comprar cartas no turno do oponente. Você vai criar um token de tentáculo 1 barra 1. E aí, toda vez que um tentáculo que você controla morre, você desvira um outro Kraken e coloca o marcador de stun em até uma permanente que não seja terreno-alvo. Cara, isso é surreal. Você tem noção de que você vai criar uma ficha de Kraken e ela pode ficar te protegendo, bloqueando ou ficar atacando alguém. E quando ela morrer, você vai desvirar o Kraken, né? Ele vai poder bater de novo e você vai virar alguma coisa com... Você vai botar o marcador de stun em alguma coisa, né? Cara, é muito bom. Eu gostei muito, muito, muito dessa carta. Achei iradíssima. Passando pra frente aqui, tem mais um monte de coisinha comum, não interessante. Tem o Horn of the Mark, custo 2. Toda vez que duas ou mais criaturas que você controla atracarem o jogador, você olha 5 cartas do top do seu Grimoro, revela uma carta de criatura entre elas, coloca na sua mão. E o resto, no fundo do seu Grimoro, aleatoriamente. Pô, boa carta, né? Duas ou mais criaturas atacarem um jogador, você... Pô, basicamente... Olha 5 e pega uma criatura, né? Revela uma criatura e bota na mão, interessante. Temos uma global nova, the Battle of Bywater, né? Custo 3. Destrói todas as criaturas com poder 3 ou mais. E aí você cria um token de comida pra cada criatura que você controla. É pra deck de Swarm, né? Deckzinho de botar muito bicho, muito bicho, muito bicho, bate com tudo e Blowsers. É isso. Temos a Goldberry, né? Se eu não me engano, a esposa do Tom Bombadil. Ela tem uma mecânica interessante. Custo 2, 1 barra 3. Você pode virar ela pra mover um marcador de qualquer tipo, né? Um marcador de cada tipo, no caso, de uma permanente pra ela, tá? Ou você pode pagar uma azul e virar e mover um marcador de permanente dela pra outra permanente que você controla. E se você fizer isso, você compra uma carta. Eu achei muito forte. Pra decks de marcadores, essas coisas. Cara, eu achei muito forte, muito legal. E essa ilustração tá lindíssima, assim. Cara, sensacional. Sensacional. Parabéns aí. Não consigo ler o nome aqui do ilustrador, da ilustradora, mas... Goldberry, Riverdottir, tá maravilhosa. E aí, a gente vai aqui pras últimas cartinhas, né? É... Cara, eu... Eu... É... É... Achei... Esse Sharkay... Eu vou ser muito honesto com vocês. Eu não lembro quem é esse Sharkay. Esse Sharkay, se ele aparece no filme, ele não tem esse nome, assim. Tipo, só deve ser... Só deve aparecer e dane-se. Mas, nos livros, eu não tenho a memória, gente. Tem mais de 15 anos que eu li os livros e eu não reli recentemente. Eu não lembro desse personagem de verdade. Então, quem souber quem é esse personagem, deixe nos comentários. Porque a carta dele me parece ser muito legal. Se liga. Custo 424, as habilidades ativadas de terreno que seus oponentes controlam não podem ser ativadas a menos do que a habilidade de mana. Beleza? E ele tem todas as habilidades ativadas dos terrenos que seus oponentes controlam, exceto a habilidade de mana. E você pode gastar mana, como se fosse de qualquer cor, pra ativar as habilidades dele. Cara, essa carta é surreal. Essa carta é surreal, assim. Pra Commander, ela é absurda. Pra Commander, a gente tem vários terrenos que tem habilidades ativadas, né? Que são fortes. Eu não sei se ele vai ver jogo no Modern, porque eu não tô lembrado, né? De cartas, terrenos importantes, né? Agora, imagina Legacy, até Modern mesmo, os terrenos que as Fatlands não podem ser ativadas com esse cara na mesa. Fatland não pode ser ativada. Ele desliga Fatland. Absurdo, absurdo. Eu, cara, achei muito, muito maneira essa carta. Embora não lembre desse personagem. Por último, temos a Anduril. Chama do West, né? A espada aí do Aragorn reforjada, né? Essa ilustração aqui tá uma sacanagem, tá? Essa ilustração tá uma sacanagem de linda. Custo 3. A criatura equipada ganha 3 mais 1. Toda vez que a criatura equipada atacar, você cria dois espíritos, né? Virados, um barra 1 com voar. Se a criatura for lendária, ao invés disso, você cria aqueles dois espíritos virados e atacando. Então, se isso tiver equipado numa criatura lendária, você vai atacar com ela e cria dois espíritos virados, um barra 1, voando, atacando. Senão, eles só vão entrar virados mesmo, voando, um barra 1 e beleza. Adorei essa carta. Eu acho que ela ser mítica é o valor do ícone, do artefato dentro da série, dentro do filme, dentro da história. É uma espada lendária, mítica mesmo. Eu não sei o quão forte essa carta pode ser, assim, fora do limitado. No limitado, eu acho que é uma carta bem forte no limitado. No commander, talvez em decks de equipamento seja interessante. Eu vejo essa carta, por exemplo, jogando muito bem no deck Boros, que saiu recentemente, né? De fazer ficha, de ter encantamento. É um deck que eu gosto muito. Tem vídeo no canal com gameplay desse deck. Agora, de resto, assim, não sei dizer muito. Bem, esse vídeo ficou muito mal do que eu gostaria, mas hoje a gente teve muito mais cartas, né? Eu acabei acumulando alguns dias e eu gostaria muito que vocês deixassem os comentários. O que vocês estão achando da coleção até agora? Quais foram as cartas favoritas que a gente falou hoje? E como é que está a expectativa de vocês para o commander? Deixa nos comentários, vamos bater um papo. Vai ter mais vídeo... Cara, vai ter mais vídeo sobre o Senhor dos Anéis aqui. Então, não deixa de se inscrever no canal se você curte o Senhor dos Anéis, se você curte o Magic the Gathering, trazer bastante novidade, informação, etc e tal. Se você gosta de o Senhor dos Anéis e não manja muito de Magic, que está aqui só pela história, pelo Senhor dos Anéis, em breve vou trazer um vídeo falando sobre como você pode colecionar, tá? Todas essas cartas aí e o que é cada produto, onde você vai encontrar cada carta, que tipo de variações existem, para tentar ajudar o máximo possível de pessoas que jogam Magic e também, principalmente, aquelas que não jogam Magic, mas que querem colecionar. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Um grande beijo no seu coração. Não se esquece do like, do comentário e de se inscrever no canal. Valeu!